Vamos falar de esporte. O repórter Igor Santos acompanhou neste domingo o último dia de competições e a cerimônia de encerramento dos Jogos Mundiais Militares e traz informações para a gente direto da China. Terminaram os sétimos Jogos Mundiais Militares que foram realizados aqui na cidade de Wuhan, na China. Na noite deste domingo, manhã ainda no Brasil, aconteceu a cerimônia de encerramento da competição que contou com a presença dos atletas de todas as delegações. O balanço para o Brasil foi positivo, afinal o objetivo foi alcançado, que era ficar entre os três primeiros no quadro de medalhas. Com 21 ouros, 31 pratas e 36 bronzes, o Brasil ficou exatamente na terceira posição, atrás de China e Rússia. E os atletas também tiveram uma avaliação positiva, como é o caso da medalhista de ouro e prata no atletismo, Rosângela Santos. Eu me preparei bastante porque eu estou acabando, meu tempo está acabando no EB, esse tempo de oito anos está se esgotando. Eu só tenho mais uma competição que vai ser o Mundial Militar de Atletismo no Rio de Janeiro no ano que vem. Então, saio daqui feliz, saio daqui com um saldo muito positivo. O apoio das Forças Armadas aos atletas também foi destacado por Edival Marques, o netinho do taekwondo. A gente tinha muito talento, só que eu falava que a gente tinha um talento dentro de casa, né? A gente sempre tinha muita competição nacional e as internacionais a gente não conseguia por questão financeira. E aí quando as Forças Armadas nos abraçou, a gente conseguiu mostrar nosso talento para o mundo. E eu acho que isso foi o que deu um up aí no Brasil. O diretor do Departamento de Desporto Militar, General Smicelato, também fez uma avaliação positiva e projetou o desempenho nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Precisamos aproveitar as experiências que nós tivemos aqui. A gente sempre lembra que uma grande parte dos atletas que participam nos Jogos Mundiais Militares são atletas que estarão em Tóquio em 2020. Então, certamente os atletas, as equipes analisaram o seu desempenho e já podem identificar onde o treinamento está dando certo e onde o treinamento não está dando certo.